Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alice Rocha, sou professora aqui do Gran Curso Online da disciplina Direito Internacional e Direitos Humanos. Hoje eu trago para vocês uma dica dentro da minha disciplina Direitos Humanos. E é uma dica, pessoal, que envolve uma série de pontos aí que podem ser cobrados na sua prova. Por quê? Aqui nós podemos trabalhar a questão da responsabilidade do Estado, que assume um compromisso internacional em relação a uma convenção ou tratado em Direitos Humanos, mas nós podemos falar também da parte processual de acionamento de um importante sistema, que é o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Porque veja o seguinte, no momento em que o Estado brasileiro ratificou, assinou, ratificou, internalizou o Pacto de São José da Costa Rica, o que ele fez? Ele assume o compromisso de quê? De prezar pelo cumprimento, pela proteção daqueles direitos previstos no Pacto, no plano de vista interno do seu Estado. Portanto, o Estado brasileiro é o responsável pela observância dos direitos humanos previstos no Pacto de São José da Costa Rica dentro do Estado brasileiro. Ponto. De quem que é a responsabilidade? Do Estado brasileiro. Então, esse é o primeiro ponto que eu abordo com vocês, por quê? Não me importa se o Poder Judiciário, se o Poder Executivo, se o Poder Executivo, não me importa se eles estão atuando em conformidade com o ordenamento brasileiro. Se a atuação deles implicar em alguma violação do direito internacional dos direitos humanos, isso levará à responsabilidade do Estado. Lembrando que a aplicação desses direitos humanos é nessa vertente vertical, Estado, indivíduos, mas também na vertente horizontal, indivíduo, indivíduo. O Estado também tem que fazer um meio campo ali para não permitir que o indivíduo viole o direito de um outro indivíduo. Até aí, tudo bem. Partindo desse pressuposto que o Estado é o agente que tem o dever primário de observância desses direitos, o direito internacional só será acionado se o Estado não fizer. Nesse ponto de vista, nós entendemos o porquê que, para que o sistema interamericano seja chamado a resolver um caso concreto, será necessário o cumprimento de alguns requisitos de admissibilidade desse pleito. Entre os requisitos que eu, indivíduo, vou ter que demonstrar para que o meu caso seja aceito no sistema interamericano, será demonstrar que eu tentei resolver aqui dentro, que eu esgotei todos os recursos internos, que eu fui atrás de todas as jurisdições e, mesmo assim, eu não consegui o atendimento do meu pleito. O nome disso é esgotamento das vias de recurso interno, sendo um dos requisitos para que eu acione o sistema interamericano. Professora, mas isso é uma regra absoluta? Se eu não demonstrar esse esgotamento, o meu caso não vai ser aceito? Não, não é uma regra absoluta. Dá uma olhada aqui no card que a gente preparou. O artigo 46 da Convenção Americana, ele prevê que, para que uma petição ou comunicação apresentada, de acordo com os artigos 44 e 45, que é o que prevê as denúncias interestatais e as denúncias individuais, a partir de indivíduos, né, que tenham seus direitos violados, seja admitida pela comissão, será necessário, olha aqui o requisito de admissibilidade, que hajam sido interposto e esgotados os recursos da jurisdição interna. Ok, requisito importante. Todavia, esse esgotamento é dispensado se inexistir uma lei que trate da violação no preceito interno, se houver uma negação do acesso à justiça ou se houver uma demora injustificada na decisão interna. O principal preceito que aparece é esse aqui, ó. Portanto, qual que é a dica de ouro da professora hoje? Apareceu essa expressão aqui, ó. Demora injustificada. No enunciado da sua questão, ó, levanta a orelha. Levanta a orelha por quê? Demora injustificada significa Dispensabilidade do esgotamento das vias de recurso interno. Ningo conquistou a questão. Apareceu, portanto, a expressão demora justificada. Grifa a expressão e anota ali as margens o quê? Esgotamento das vias de recurso interno. Ou melhor, dispensa desse esgotamento. Porque ele vai te questionar se é necessário ter o esgotamento e aí você já vai saber que não é necessário porque o próprio enunciado já disse que houve uma demora injustificada. Fica a dica para os senhores. Isso é algo que é sempre cobrado e é possível que seja cobrado aí no próximo concurso e que você será ganhador naquele momento porque você vai se lembrar da nossa dica. Foca nos estudos. Continua firme aí no plantio porque o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória e nessa colheita aparecerá o quê? A sua carteirinha da ordem e você será um advogado. Bons estudos, foca nos estudos e até a próxima.